Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 11 de abril de 2023, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e eu decidi não comentar mais nada sobre a minha viagem, algumas pessoas apontaram que eu estava dando detalhes demais, que pode ser algo arriscado, eu não acho que seja tanto risco assim, afinal eu não sou uma pessoa tão importante assim, o tempo todo está indo jornalista lá na Ucrânia, enfim, não acho que faça uma diferença danada, mas é melhor mesmo deixar para conversar essas coisas no final, então saibam apenas que a viagem está confirmada, as passagens estão todas compradas, trem, hotel em Kiev, tudo marcado, então aguardem aí, em breve a gente vai ter alguns vídeos bem bacanas lá da Ucrânia, né? Bom, o Pentágono confirmou que documentos foram vazados, ou seja, que são autênticos. Vocês lembram, a gente falou alguns dias atrás, já tem quase uma semana isso, mas na verdade esses documentos vazaram no início de março, só apareceram agora na internet, no final, agora no início de abril, e havia dúvida, até aqui não havia sido confirmado que eram documentos oficiais realmente vazados, a gente já se desconfiava, né? Eu falei nos últimos vídeos que pelo jeito como eles estavam tratando a coisa, muito provavelmente eram documentos autênticos, e de fato hoje eles confirmaram que sim, que eram documentos autênticos, né? Bom, vale lembrar que o vazamento aconteceu lá nos Estados Unidos, e que a versão correta do documento vazado diz que tinham só 17.5 mil mortes ucranianas estimadas, e 43.5 mil mortes russas estimadas nessa guerra, né? O número tá só colocado ali, não tem uma metodologia como é que eles consideram isso, então não dá pra saber exatamente, mas o ponto aqui é avisar, porque o pessoal russo fez uma adulteração nesse documento, e tem uma versão photoshopada circulando por aí, mostrando 70 mil mortes, 71 mil mortes ucranianas e coisa e tal, mas essa versão é a versão com Photoshop, né? A versão real dá 17 mil mortes ucranianas e 43 mil mortes russas, né? Bom, o que que muda com esse vazamento sendo algo autêntico, né? Bom, a gente viu que realmente teve algumas informações ali que os ucranianos não gostaram que tivessem vazado, ficou estranho, tiveram até que mudar o planejamento e coisa e tal, mas por outro lado, as informações que tem sobre a Rússia ali são muito piores, são muito mais sensíveis, né? Mostram realmente que os Estados Unidos têm acesso a autos oficiais lá dentro da linha de comando russa, então, na verdade, o fato de ter confirmado que isso é verdadeiro é muito pior para os russos do que para os ucranianos. E os ucranianos, de ontem pra hoje, derrubaram dois helicópteros russos, um Mi-24 e um Ka-52, próximo de Avdivika, e além disso, também bombardearam com o Haimars, o centro de controle russo ali em Marinka, com muitas mortes russas, felizmente. Em Barmut, os ucranianos retomaram uma pequena área que havia sido tomada pelos russos no sul da cidade, próximo ali ao avião, e enquanto isso, os russos avançaram também um pouquinho ali no centro da cidade. Ou seja, de forma geral, não tem nenhuma mudança de ontem pra hoje. Houve uma grande troca de prisioneiros, em que mais de 100 ucranianos foram retornados para suas famílias na Ucrânia, excelente notícia, isso, muitos que estavam lá em Azovstal ainda, aquele pessoal desde então, né? E o governo russo decidiu proibir russos de sair do país se eles tiverem sido chamados pra mobilização, que não existe. O governo fala que não tem mobilização, mas que se você receber um aviso de mobilização, você não pode sair do país. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Camarão, Observador Ancap e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. O Pentágono confirmou o vazamento de documentos classificados. Aquilo que eu falei pra vocês não chegou a ser uma surpresa pra ninguém, porque do jeito que eles estavam tratando a coisa nos últimos dias, dava a entender mesmo que era algo sério. Se fosse meramente falsificação totalmente sem sentido, não faria diferença isso. Eles não levariam tão a sério esse negócio. Eles estão investigando ainda a origem do vazamento, como é que foi vazado isso. É um conjunto de mais de 100 documentos até aqui que eles identificaram. E eu quero chamar a atenção pra você, que muita gente está espalhando a ideia de que teria sido algum aliado da OTAN, ou até a própria Ucrânia que teria vazado a informação. Mas não, isso seria impossível. Por quê? Porque existem alguns documentos classificados ali, que são classificados apenas para agências nos Estados Unidos. Não pode nem mandar esse documento pra outros países. Então, como vazaram esses documentos, isso significa que o foco foi realmente lá nos Estados Unidos. Onde aconteceu isso foi nos Estados Unidos. Tem gente apontando pra uma possível briga de democratas com republicanos e coisa e tal, alguns apontando o dedo até pra comissão lá da Câmara de Assuntos de Informação e coisa e tal, de defesa. Eu não acredito. Esse tipo de documento secreto, isso não vai nem pro Congresso no final das contas. Mas enfim, vamos ver o que eles descobrem aqui em termos de onde é que surgiu esse vazamento. E como eu falei pra vocês, embora tenha algumas coisas ali que são ruins pra Ucrânia, a gente falou sobre isso no último vídeo, os ucranianos tiveram até que mudar uma parte do planejamento da contra-ofensiva em função das informações que estavam ali. Embora pra nós leigos olhar aquelas informações possa não indicar nada, pra quem tá ali no campo de batalha, eles sabem que, ah, o pessoal tá botando o tanque Challenger nessa divisão aqui, nessa brigada aqui, ah, então é porque essa brigada vai fazer não sei o que lá. Então, eles tiveram que mudar o planejamento todo e também não gostaram nem um pouco do aviso de que estaria com baixa quantidade de munição de defesa antiaérea. A Ucrânia estaria com problemas de munição de defesa antiaérea, principalmente. Isso, lógico, estimula os russos a fazerem ataques à infraestrutura civil. É uma coisa problemática, realmente. Segundo dizem os ucranianos, isso já foi resolvido, eles já deram um jeito de resolver isso daí. Mas é lógico, o fato de ter vazado essa informação foi algo crítico pros ucranianos. Mas, embora tenha esse gasto, essa parte ruim da coisa, se você olhar pelo outro lado, as informações que tem ali comprometem muito mais o lado russo do que o lado ucraniano. As várias decisões de batalhas e coisa e tal que tem ali na guerra mostram realmente que os Estados Unidos conseguem pegar a informação toda que, como bem os russos falaram, os Estados Unidos ficam sabendo antes do Putin das decisões militares tomadas lá na Rússia. Enfim, esse caso ainda vai ser investigado. Certamente vai ser um outro grande escândalo similar ao do Snowden, similar ao do Wikileaks. Teve outros no passado também. Enfim, esses escândalos grandes de vazamento de documentos, certamente isso vai chegar em alguém. O nível de garantia de segurança, de controle que esse pessoal tem é muito forte. Eles vão acabar chegando em quem vazou esse documento. Bom, e curiosamente a conta de Twitter do War Thunder, War Thunder é um jogo de tanques que é muito bacana. O pessoal militar gosta muito de jogar esse jogo War Thunder. E já aconteceu várias vezes de documentos secretos vazarem nos chats do War Thunder. Botarem esquemas de tanques novos, de coisas novas. Os documentos reais mesmo, o pessoal vazar no chat sendo um documento confidencial e coisa e tal. E dessa vez vazou no Discord do Minecraft, como a gente falou. Aí o pessoal do War Thunder fez uma brincadeira aqui. Bem-vindo ao clube Minecraft. Ou seja, bem-vindo ao clube dos vazamentos de dados confidenciais através de joguinhos na internet. Enfim, incêndio em Moscou, um grande incêndio aqui. E segundo estão dizendo nessa outra imagem aqui, foi numa instalação militar e que tinha vários equipamentos lá. Era um centro de treinamento decomissionado. Ou seja, eram equipamentos que não estavam sendo usados, provavelmente sucata e coisa e tal, mas ainda assim pegou fogo lá e um incêndio bem grande, como dá para ver aqui nessas imagens. E é bem pertinho ali de Moscou. A versão oficial é que um balão explodiu. Um balão explodiu? Enfim, deve ter alguma falha de tradução nessa história. Não é possível. Um balão? Bom, de qualquer forma, é mais um incêndio lá em Moscou. Agora isso daqui parece ser um alvo militar. Isso aqui pode ter sido sabotagem também. Bom, outra coisa que aconteceu em Moscou também foi a explosão de uma bomba bem no centro da cidade. Abriu um buraco de 30 centímetros de diâmetro. Está vendo aqui essa parte mais escura aqui da filmagem? É um buraco que... Isso aqui já é o controle da polícia depois do ocorrido. Está vendo aqui? Está a explosão aqui na calçada. Aparentemente não atingiu nada. A bomba explodiu na calçada, abriu um buraco na calçada, mas é aquele negócio, né? Se essa bomba ia ser colocada em outro lugar, poderia ter feito um dano muito maior. Provavelmente a pessoa que ia fazer a sabotagem acabou sendo vista pela polícia, acabou deixando a bomba ali fugindo. Mas é uma explosão significativa que aconteceu aqui lá dentro de Moscou. As coisas parecem estar esquentando lá na Rússia, né? Dá a impressão de que essa movimentação toda do pessoal querendo substituir o Putin pode estar chegando num ponto bastante crítico lá, né? Bom, houve dois helicópteros derrubados na direção de Avdivica. Um MI-24 mais cedo e um Ka-52 depois, né? Agora, como são os dois ao mesmo tempo, tem muita gente falando assim, será que não é o mesmo helicóptero que caiu e as pessoas não sabem qual que foi? Pode ser isso, tá? Pode ser que tenha sido um helicóptero só derrubado, mas, segundo estão dizendo, foram dois, né? Foi um MI-24 que foi derrubado próximo de Avdivica e também um Ka-52, né? Tem aqui a imagem... Eu não posso tocar esse filme aqui porque aparece os corpos dos pilotos caídos aqui, né? E esse seria o MI-24 que caiu aqui na área de Avdivica, né? Então, o finalzinho do vídeo eu posso mostrar. Tem aqui a cauda do helicóptero e coisa e tal. No início do vídeo é que aparecem os corpos dos pilotos ali e eu não posso mostrar no YouTube, né? Mas, enfim, aparentemente sim, pelo menos um está confirmado, né? Se caíram dois a gente não sabe pode ser que tenha caído o outro também ou pode ter sido confusão, né? Na hora de reportar o caso. Bem, o Haymars ontem também destruiu uma base de equipamentos da centésima septuagésima terceira regimento de tanques lá dos russos, né? Na cidade de Marinka. Então, a Vidivica onde caiu o helicóptero é aqui. É lógico que quando eles falam na região de Avidivica pode ser em qualquer lugar aqui próximo, né? Não necessariamente na cidade de Avidivica. E mais ao sul aqui você tem Marinka que é essa outra cidade aqui que é uma cidade que já está em disputa também. É quase uma barmude também. Desde o início da guerra está os russos tentando tomar Marinka e coisa e tal. Para vocês terem uma ideia, né? Essa linha vermelha aqui é a linha da divisa da fronteira, né? depois do armistício de 2014, né? Em 2014 quando começou essa invasão russa à Ucrânia a Ucrânia assinou um tratado de Minsk a Ucrânia e a Rússia assinaram esse tratado de Minsk congelando a fronteira fazendo um cessar fogo e coisa e tal e iriam discutir isso diplomaticamente depois só que a discussão diplomática nunca aconteceu só serviu para os russos prepararem a retomada. Então você repara que Marinka ficava logo aqui na fronteira da coisa e daí quando começou essa guerra de fato os russos conseguiram avançar um pouquinho tomar uma parte de Marinka mas desde então está assim uma parte na mão dos ucranianos uma parte na mão dos russos, né? A cidade não existe mais só tem pilha de escombro não tem mais nada ali mas essa é a situação aqui em Marinka e os ucranianos atingiram uma base dos orques lá e a gente tem inclusive as imagens aqui, ó o pessoal botou as imagens da base que foi atingida lá em Marinka dá pra ver aqui pelo menos alguns caminhões e alguns blindados aqui que foram destruídos nessa base que eu tenho blindado aqui também uma base bem significativa em alguma parte aqui da cidade de Marinka né? De novo aqui também a gente fala Marinka é na região de Marinka não é necessariamente na cidade aqui pode ser aqui olexandrívica em alguma outra região por aqui até porque como eu falei Marinka está totalmente destruída provavelmente não tem nem provavelmente não tem mais nem prédios desse tamanho em pé ali em Marinka mas é alguma coisa ali naquela região que foi atingida pelos ucranianos aqui com Raimars né? Bom os ucranianos continuam mostrando os videozinhos aqui do pessoal das tropas se preparando isso aqui deve ser algum exercício algum treinamento que eles estavam fazendo com os M-RAP né? com os veículos anti-mina britânicos né? Então é não desculpa é isso mesmo é o MASTIF que é o M-RAP britânico então algum exercício algum treinamento que eles estão fazendo aqui mas só para mostrar que olha só a coisa está ficando estamos nos preparando está chegando a hora né? E aqui também uma outra imagem dos BMP-1 né? Que esses aqui são blindados soviéticos mesmo da era soviética e no meio deles tem um PBV-501 que é um veículo aqui está dizendo que é tcheco né? Mas dizem que foi feito na Suécia na verdade Bom uma novidade aí no meio né? Segundo o pessoal está dizendo aqui eles já estão preparando para a contra-ofensiva né? Pode ser que sim pode ser que seja só a imagem mesmo para deixar os russos nervosos mais um pouquinho mas a verdade é que está chegando a hora né? Bom e uma coisa que tem deixado os russos muito nervosos a gente já está falando isso alguns dias já é a questão dos drones né? Então parece que um canal pro Kremlin né? O Raibar o Raibar é um blogueiro militar na verdade bastante ele até começou a guerra sendo bastante neutro na história mas depois claramente mostrou a visão dele pró-rússia né? segundo ele está dizendo aqui ele está muito preocupado porque os militares ucranianos estão integrando novas tecnologias dentro das operações de combate com drones né? Então ele explica aqui como é que foi a evolução que começou com os Mavics o dronezinho baratinho da China e aí fez mais algumas coisas e finalmente os drones FPV First Person View né? Que é aquele drone que você bota um óculos então você pilota ele como se você estivesse no drone e ele é a vantagem dele é que ele é muito rápido o drone da Mavic ou esses drones normais comerciais que a gente chama eles são lentos você pode andar coisa e tal então é fácil do inimigo ver o drone chegando perceber que está chegando um drone e tentar derrubar ele ou fazer alguma coisa ou se proteger né? O FPV não o FPV são drones de corrida inclusive então é muito rápido e não dá tempo do inimigo ver isso mas ele fala que tem mais um monte de coisa que eles têm usado além do MPV eles têm usado drones para correção de artilharia enfim um monte de coisa que preocupa eles no fato de que os ucranianos estão muito mais avançados tecnicamente nessa área do que os russos o ponto dele é que ele é um blogger russo ele é favorável aos russos então o que ele quer alertar é que os russos precisam investir nesse tipo de coisa e ele fala também aqui que na região de Marinsk os drones foram usados em formação de enxame né? a gente falou sobre isso outro dia é quando você tem na verdade um drone é realmente guiado por um humano mas os outros drones todos eles meio que seguem esse drone principal mas não dá pra você saber qual deles é que está realmente controlando então pro inimigo é muito mais complicado porque se você vê um drone só você derruba ele beleza acabou o drone mas se vêem 50 drones como você vai saber qual que é o drone que está realmente comandando aquele enxame de drones pra derrubar ele né? e daí acaba derrubando outros drones que não são tão importantes assim que são só auxiliares e os drones principais acabam causando o dano ali né? então é preocupação deles com essa tecnologia que os ucranianos tem sido muito mais ágeis em adotar isso daí bom em Barmut a situação não teve nenhuma grande mudança de ontem pra hoje vocês lembram que ontem o Noel falou aqui que os russos avançaram um pouquinho aqui ao sul tomaram um quarteirão aqui mas a gente vai ver que segundo informações os ucranianos recapturaram essa região os russos não estão mais aqui tem outra informação que os russos teriam tomado um hotel aqui nessa região do norte aqui um hotel que os ucranianos estavam usando como base teria sido tomado pelos russos mas de novo esse tipo de coisa é muito dinâmico ali na hora uma hora não toma um pedaço volta faz contra-ataque não dá pra saber a gente não tem confirmação ainda se realmente esse hotel aqui no norte foi tomado mas de qualquer forma não houve nenhuma mudança significativa aqui aqui o P-Style-1 falando aqui sobre o avanço ucraniano aqui na região do avião que é essa região que o Noel está apontando que houve um avanço anteontem então ele está falando que os ucranianos retomaram essa região aqui agora os russos avançaram um pouquinho aqui no centro então teve algum avanço russo aqui nessa região central aqui da cidade mas via de regra continua não mostrando nenhuma mudança significativa outra coisa que ele fala aqui é que os russos transferiram para Barmut mais reforços ontem foi a segunda vez na semana que eles transferiram reforços para Barmut eles estão realmente decididos a tomar a cidade antes de 16 de abril está difícil porque como você pode ver ainda tem uma boa área aqui a ser tomada e essa área aqui são prédios altos são prédios grandes que os ucranianos certamente vão se encastelar aqui então eles têm em tese cinco dias agora dia 16 já é na semana que vem então estão jogando um monte de reforços aqui no final das contas isso é positivo para os ucranianos porque atinge o objetivo ucraniano de justamente atritar as tropas russas né bom além disso teve uma outra região em que teve algum avanço russo aqui ou tentativa de avanço russo que foi em Saco e Vantset um vilarejozinho aqui próximo a Barmut deixa eu mostrar no mapa aqui fica mais fácil de ver Barmut está aqui e Saco e Vantset é um pouquinho ao norte aqui os russos estão tentando avançar aqui em direção a Siversk Siversk é a grande base ucraniana nessa região aqui da linha de frente e existe um colarzinho aqui um monte de cidadezinhas aqui que levam até Siversk então os russos estão tentando avançar mas os ucranianos barraram eles não conseguiram avançar a única questão é que esse flanco russo aqui ao norte estava parado já fazia um bocado de tempo que os russos não faziam nada aqui e aparentemente eles reativaram aqui botaram mais gente para tentar avançar novamente aqui não conseguiram mas estão tentando e bom infelizmente o coelhinho foi abatido esse caso desse tanque aqui circulou esse vídeo nos últimos dias esse tanque aqui é um tanque T-80 BVM que é um dos tanques russos mais modernos mas ele tinha sido capturado pelos ucranianos lá em Kharkiv só que ele ficou preso na lama em Barmut então ele era russo originalmente foi capturado pelos ucranianos os ucranianos estavam usando ele em Barmut e daí ele ficou atolado na lama e daí os ucranianos optaram por explodir ele para evitar que ele voltasse para as mãos dos russos como lá em Barmut a situação está muito fluida ali como eles não conseguiram tirar ele do lugar acabaram explodindo então ao contrário do que tem gente dizendo tem gente falando que seria os russos explodindo o tanque não, não foram os russos que explodiram foram os próprios ucranianos quando eles perceberam que não conseguiam tirar o tanque dali eles fizeram a explosão está vendo ele ficou preso na lama ali em Barmut aí seria muito arriscado dos russos tomarem os ucranianos não iam conseguir tirar ele preferiram destruir o tanque é uma pena ele tinha até apelido chamado de coelhinho Bunny está aqui isso aqui foi quando ele foi tomado lá pelos ucranianos essas marcas aqui foram feitas pelos ucranianos cada vez que ele destruía um tanque russo botavam uma marca aqui então dá para ver que é um tanque que teve muito sucesso realmente destruindo os tanques dos próprios russos aqui foi quando ele foi tomado lá em Kharkiv então realmente uma pena mas faz parte da coisa infelizmente esse tipo de situação não tem como evitar ele fazia parte originalmente da 200ª brigada de rifle motorizado russo e foi tomado pelos ucranianos em Kharkiv como a gente falou em Kharkiv e desde então prestou muito serviço para os ucranianos uma pena o Instituto Preciso da Guerra traz aqui a informação de que o Prigogin o líder lá do grupo Wagner segue o seu projeto político lá na Rússia como vocês sabem o Prigogin ganhou uma fama muito grande lá entre o povo russo entre os patriotas russos porque de fato apenas o grupo Wagner conseguia avançar ali em Barmut e ele está capitalizando em cima disso brigou muito com o exército russo e o fato é ele virou uma figura política importante lá na Rússia ele era visto como um cara totalmente subalterno ao Putin era o cozinheiro do Putin literalmente isso e agora ele está sendo visto como uma alternativa ao Putin e parece que ele comprou um partido o Adjust Russia ou seja uma Rússia justa é o nome de um partido político que tinha lá e parece que o Prigogin meio que tomou conta do partido provavelmente já indicando um interesse dele em se candidatar politicamente vocês sabem ano que vem 2024 tem eleições na Rússia e embora as eleições lá sejam uma coisa meio pro forma típica de eleição em ditadura é igual na Coreia do Norte que o pessoal Kim Jong-un ele é eleito com 99% dos votos lá na Rússia também tem esse tipo de coisa mas o que acontece como o Putin está muito fraco já tem gente abertamente criticando o Putin é possível até que exista eleição de verdade porque vai ficar aí quem é que vai substituir o Putin vamos ver aqui isso por outro lado é positivo para a Ucrânia e para o resto do mundo porque isso enfraquece cada vez mais o Putin quando você tem um poder sem previsão de você abrir mão desse poder você na verdade tem muito mais poder do que quando você é presidente como o Putin é ele tem o poder sobre a Rússia como ele tem mesmo nesse momento mas pode ser que ano que vem ele não tenha mais o pessoal já começa a tratar de outra forma esse tipo de situação uma parte dos membros do partido saíram dele porque não aceitavam o Prigojin como líder dentro do partido mas isso daí não quer dizer muita coisa o Ministério das Relações Exteriores russos respondeu ao Prigojin porque o Prigojin tinha feito críticas sobre a atuação russa no Conselho de Segurança da ONU vocês sabem o Conselho de Segurança da ONU a presidência dele ela é rotativa então fica com um país um país por mês e por um acaso agora esse mês de abril essa presidência está nas mãos dos russos então os russos estão presidindo o Conselho de Segurança da ONU isso não quer dizer muita coisa porque na verdade qualquer decisão que ele tome teria que ser votada pelo comitê inteiro e o comitê inteiro não vai fazer nada não vai alterar nada mas de qualquer forma o Prigojin queria que esse pessoal fosse mais ativo que fizesse lançasse investigação contra os ucranianos e coisa e tal fizesse um monte de tentativas de ataques diplomáticos contra os ucranianos e os russos aparentemente pelo menos até aqui não fizeram nada então o Prigojin estava criticando essa postura não só com relação à Ucrânia mas também com relação à África lembra o grupo Wagner tem muitos interesses na África é uma das grandes fontes de riqueza do grupo Wagner é a exploração de minerais na República Centro-Africana e outros países ali na África então ele queria que estivesse usando isso mais ativamente o fato é que continua essa briga entre os o Prigojin e o Ministério da Defesa Russo bom está circulando um vídeo mostrando esse avião americano dizendo que ele teria o US Navy P-8 Poseidon estaria fazendo patrulha sobre o Mar Negro e o jato russo interceptou ele e obrigou ele a sair da área ordenou ele para sair da área e coisa e tal está circulando esse vídeo por aqui e só para avisar isso é uma filmagem antiga não aconteceu agora não tem nada a ver estão querendo fazer tentando cantar de galo dizendo que a Rússia consegue expulsar avião americano do Mar Negro mas a verdade é que os Estados Unidos e a OTAN só usam o Mar Negro nas áreas internacionais então não tem como a Rússia expulsar ninguém de lá então está só para avisar que é fake news se alguém se esbarrar com isso por aí bom outra coisa que aconteceu foi uma vocês sabem a gente está chegando perto do dia do afundamento do Moskva dia 14 de abril daqui a 3 dias vai fazer um ano do afundamento do Moskva o Moskva era a naucapitânia o flagship lá da frota russa no Mar Negro e foi afundado pelos ucranianos usando um míssil Neptune e lógico vai ter muita comemoração daqui a 3 dias quando for o aniversário mas hoje o Olex Reznikov que é o ministro da defesa ucraniano falou que eu realmente gostaria de compartilhar com vocês detalhes que eu estou familiarizado mas eu tenho um acordo com o comandante da frota ucraniana o Olexy Nejpapa e devido aos esforços do time dele a gente não pode falar os detalhes agora mas tem algumas coisas muito interessantes para acontecer com o nosso inimigo algo que vai ter ele vai ter uma grande surpresa nos mares né outra algodão algodão é como eles chamam as nuvens de explosão então algodão relacionado aos navios deles só estamos esperando o momento correto para repetir essa história ou seja ele não disse nada ele está certamente cutucando os russos aqui não falou nada de útil aqui só que tem alguma surpresa aí no Mar Negro é legal que bom pode não ser necessariamente derrubar um navio por exemplo o pessoal russo está realmente preocupado com a Crimeia aqui tem uma reportagem da Sapo que é uma mídia portuguesa falando sobre as preparações de trincheira na Ucrânia a quantidade de trincheira é realmente impressionante muita coisa mesmo que eles têm feito lá em termos de preparação para uma invasão da Crimeia o que deixa claro que eles realmente vêm essa possibilidade ao contrário do início da guerra no início da guerra tinha muito pouca coisa agora o Tatarigami ele está trazendo aqui para a gente exatamente qual é algumas das formas de você contornar esse tipo de barreira que os russos fizeram eles fizeram várias barreiras tanto ali em Zaporizia quanto também na Crimeia que justamente consiste dessa mesma coisa é uma fileira de dente de dragão que são aquelas piramidezinhas para atrapalhar os tanques isso tudo fica numa área minada então você coloca minas aqui também se os tanques passarem pelos dragões pelo dente de dragão ele cai na mina aí depois você tem a trincheira aqui tem locais para comando e recuo e coisa e tal e finalmente você tem a trincheira anti-tanque que é uma espécie de trincheira mas muito maior o objetivo dela não é proteger soldado é o tanque cair nela e não conseguir passar por ela e no final você tem de novo uma linha de dentes de dragão aqui isso daqui é o planejamento russo que está sendo feito em várias regiões da Crimeia e aí ele não fala exatamente como ultrapassar esses obstáculos mas ele diz que isso não é um problema tão grande assim que esses obstáculos são obstáculos significativos é problemático tem que ser planejado como passar mas que tudo isso daí é relativamente tranquilo de passar principalmente o pessoal comenta mais aqui embaixo usando os M58 MICLIC que são aquelas explosivos de linha né porque dessa história toda aqui o mais difícil é justamente a questão das minas que podem realmente prejudicar muita situação você usa mina para passar aqui esses dentes de dragão no final das contas podem até impedir veículos mais leves de passar mas o tanque passa por cima disso nem percebe né a trincheira também o tanque foi feito para passar por trincheira então não tem problema nenhum agora é lógico você tem a situação também mais complicada onde você tem a trincheira anti-tanque o problema todo é isso aqui também com uma obra de engenharia um contorno de engenharia você consegue facilmente passar por isso daqui então o que ele coloca é isso atrapalha certamente vai ter algum planejamento aqui para atravessar isso daqui mas não é nada como se fosse realmente muito preocupante e o mais crítico é a área minada no final das contas outra coisa interessante aqui o Chris ou continuou com a thread dele sobre a conquista da crimeia ele está fazendo essa thread aqui na verdade é um conjunto de threads ele explicando a geografia da crimeia as várias guerras que houveram ao longo dos anos lá e agora ele chegou aqui na invasão da crimeia pelos alemães em setembro de 41 então a alemanha conquistou a crimeia dos soviéticos naquela época e ele bota aqui as várias partes essa aqui teve a primeira parte que ele descreve a geografia depois ele fala sobre a história e finalmente ele vem aqui com como é que foi essa invasão pelos alemães e ele mostra aqui que o principal a principal dificuldade realmente foi o perekopi que é o ístimo aqui a partezinha de terra que junta a crimeia com o continente e os russos vieram com três unidades aqui e de fato tiveram muitas perdas os russos chegaram a perder 12 mil soldados só para passar por esse trechinho aqui os soviéticos perderam muito mais perderam 48 mil tem aqui os números em algum momento aqui mas depois também que eles tomaram essa região aqui a coisa foi muito mais rápida eles conseguiram tomar o resto da península toda de forma mais de forma mais tranquila tem bem a coisa aqui do avanço deles o último pedaço que ainda restou nas mãos dos russos ou dos soviéticos na época foi aqui o estreito de Kersh então isso ainda custou um tempo para eles tomarem ou seja o ponto dele aqui é é possível a Ucrânia tomar a Crimea é perfeitamente possível agora vai ser com esforço porque para passar aqui essa passagem você não tem como fazer sem derramar sangue então realmente vai ser uma coisa custosa para os dois lados para os russos muito mais mas para os ucranianos também pode ter certeza que vai ter um custo grande retomar a Crimea aqui bom a força aérea ucraniana lançou uma uma thread no twitter pedindo F-16 porque F-16 são cruciais para a Ucrânia e daí ele descreve aqui as várias os vários pontos que eles precisam primeiro para a defesa evitar ataques a infraestrutura civil depois para conseguir tirar as bombas de precisão planadoras que são aquelas bombas J-DAM os russos também tem algumas desse tipo então isso é muito mais fácil com aeronaves do que com defesa antiaérea e falam também que isso seria essencial no ataque para você avançar durante a contra-ofensiva porque essas aeronaves permitiriam de forma muito mais simples um domínio ucraniano pelo menos temporário da linha de frente para permitir o avanço das tropas então dá um monte de motivos aqui para os Estados Unidos oferecerem os F-16 vamos ver qual vai ser a resposta tem gente muito otimista dizendo que provavelmente os ucranianos vão receber sim os F-16 ainda antes da contra-ofensiva bom uma excelente notícia os ucranianos trocaram fizeram uma troca de prisioneiros receberam 100 ucranianos de volta é sempre muito emocionante isso o pessoal falando de novo com a família e coisa e tal eles falam aqui em 200 prisioneiros porque seriam 100 ucranianos e 100 russos e bom lá na Rússia os apresentadores de televisão estão falando você não precisa se preocupar isso não é uma mobilização a gente está chamando alguns soldados a gente está chamando algumas pessoas para servir o exército mas não é uma mobilização ou seja é é uma mobilização mobilização é exatamente quando você chama pessoas para servir o exército de forma coercitiva então está o cara tentando convencer as pessoas não, não se preocupa não, a gente não está fazendo mobilização não é mobilização isso daí é apenas que a gente está mandando ordens para você se apresentar no exército para ir lutar na guerra isso não é uma mobilização chega a ser uma o cúmulo da hipocrisia e para complementar as bordas foram fechadas os cidadãos que estão que receberam a a a a chamada para serem mobilizados não podem estão proibidos de sair da Rússia até do dia que eles receberam o aviso até o dia que eles estiverem no no alistamento militar né ou seja é os russos estão fazendo mobilização obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de 1,99 reais clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela Música